Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo aqui vou mostrar o local exato para vocês da categoria secreta de graça aí dessa semana 1 do passe de batalha. Para você estar desbloqueando essa categoria secreta, você precisa ter completado todos os desafios da semana 1 que lançaram hoje e obviamente você precisa ter o passe de batalha pago. Completando todos os desafios, você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui. E ali no fundo em cima de um trator vermelho tem aí a recompensa secreta, ok? Esse trator fica exatamente na posição I8 do mapa, logo atrás da cidade do paraíso das Palmeiras bem próximo a uma casa que está um pouco abandonada ali também, jogada no canto, enfim. Tem um trator vermelho, é só você cair ali e pegar a sua recompensa secreta. Ela fica exatamente em cima do trator onde eu estou caindo aí no vídeo, beleza? Então manos, não tem mistério. Pegou a recompensa? GG categoria de graça aí do passe de batalha, né? O pá mais rápido aí para chegar na skin que você mais gosta aí desse passe de batalha da temporada 6. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e esse vídeo foi útil para você, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E lembrando mais uma vez, para você estar pegando essa recompensa, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 do passe de batalha que lançaram hoje e ter o passe de batalha pago, ok? E mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo do local exato aí dessa categoria secreta para ele estar pegando e o pano do passe de batalha junto com você. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!